salve salve cambado de louco capiroto 19 vamos de novo a mais um vídeo no canal esticar as mãos aqui subir agora o bagulho pegou o bagulho tá jack hoje vamos de novo então galera mais uma descidinha agora e vamos pra casa fazer mais uns 3 4 vídeos aí na descida até chegar em casa tem que abastecer a moto que hoje eu andei 160 km na rota do sol até hoje já chega né isso que a subida da rota tem só 10 quilômetros a mas o que é uma diferença da moto o pneu para o alô achei eu achei o amortecedor me esqueci rapaz viu que ela quis chamar ali no buraquinho é sempre assim e essas pedra continua aí rapaz o dia todo dia todo não tiraram essas pedra aí já faz um ano que tá aí descer a rota então o meu estilo né hoje eu não achei nem um galo para me acompanhar nem na subida muito menos na descida ó a Aí não dá para tu passar tio, de moto já é difícil. Esse é que é o problema, vem ali, aí o cara vem de lá socado, arranca um espelho de um demônio desse. Ah, bonito! E aí? E aí? Aí nós ganha! Ah, agora eu cansei, já! Mas vou para casa, o que deu por hoje? Vamos lá. Acho que eu sou o único maluco da rota que desce a rota como estivesse subindo. Vamos lá. 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 Vamos lá.